A Passava da Meia-Noite A Passava da Meia-Noite A Cara de Vinho e Vigoro Vê-se ao longe este má modo Aí venham estas conas Mal que houvemos na arena Há de tão gordas e anafadas É metro e meio de cintura A cinta já não segura As mamas todas palmadas Passou-nos gordas na famale A veres e umas bardajonas A cara de Vinho e Vigoro Vê-se ao longe este má modo Aí venham as basconas É lá, lá venham elas Ui, coisa boa, coisa rica Aí foi, aí foi Quenta, ui, por lindo A Passava da Meia-Noite Na Praça a Última Pega Olhei canhas forcadas Estavam duas enjoadas Hoje aqui ninguém se nega Ao fim de seis tentativas Agarrámos pela sernelha Levantou-se meia praça E à frente uma desgraça Abriu uma sembrancelha Mal que houvemos na arena Há de tão gordas e anafadas É metro e meio de cintura A cinta já não segura As mamas todas palmadas Assomos gordas na famale A feias e umas bardajonas A cara de Vinho e Vigoro Pensa ao longe este má modo Aí venham as basconas Mal que houvemos na arena Há de tão gordas e anafadas É metro e meio de cintura A cinta já não segura As mamas todas palmadas Assomos gordas na famale A feias e umas bardajonas A cara de Vinho e Vigoro Pensa ao longe este má modo Aí venham as basconas As mamas todas palmadas As mamas NASI As mamas todas e meio de cintura Ilham se esfregado